Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Bom dia pra você, hein? Pra você, pra mim, pra todo mundo aí. Já deixa o bom dia aqui nos comentários e garante o like no vídeo e, claro, se inscreve no canal se você é novo aqui no Amor ao Dinheiro, tá? Não esquece que hoje tem live de fechamento semanal. Não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de me seguir no Instagram, Pai Peter, e não esquece de entrar lá no Telegram, que é gratuito, tá bom? Então vem comigo que o Bom Dia Notícias tá começando, depois a vinheta a gente começa oficialmente. Bora lá, então. O que a gente teve ali ontem? Um excelente dia que virou pra pancada de baixa, tá bom? O gráfico de 15 ali tava bonito. Tava numa alta, o quê? De mil pontos? Mais de mil pontos, tá? 1.300 pontos. Aí virou pra uma quedinha, tá? O que nos deixa uma semana aí realmente de correção, né? E a expectativa de positivar isso daqui seriam 3 mil pontos de alta hoje, né? Você tem essa expectativa? Pode até ter, mas é um pouquinho irreal. Tem que lembrar que é o começo do quarto trimestre oficialmente, né? 1 de outubro, né? Viramos o mês e, de repente, nós temos uma sexta-feira aí de surpresa. Por enquanto, é uma tendência de queda ainda. Essa última semana agora do dia 20 dá uma animada, mas a semana agora do dia 27 dá uma fraquejada aí, fazer o quê? Tá bom? Uma semaninha aí de correção. Mas vamos para as notícias, tá bom? Já deixou o like? Bora lá. Ah, claro, antes de continuar, só quero lembrar vocês que saiu um novo canal, tá bom? Criou o canal Pai Peter lá que a gente vai conseguir abordar temas mais abrangentes pra deixar esse aqui do jeito que tá. Não quero mudar muita coisa. Nós criamos um novo canal. Já lancei lá um vídeo diferente, outro formato ali, falando sobre fundos imobiliários. Dá uma olhada lá, tá bom? E claro, se você for lá, deixa o like nesse vídeo. Vou deixar esse vídeo aqui no primeiro comentário e na descrição pra vocês entrarem e também se inscreva lá no Pai Peter. Bem novinho, ó, já tá com 86 inscritos, a galera já correu lá. Não esqueça, tá aqui no primeiro comentário, aqui no primeiro, na descrição. Vá lá e deixa o seu like e se inscreva nesse novo canal, tá bom? Vamos lá então. Vamos três, HBR, Realty e outros ativos ali foram travados ontem. E a culpa é de quem? De todo mundo, pra ser sincero, tá? Aqui não tem muito um culpado exclusivo, tá? Por quê? Porque são vários ativos que foram travados. E aí quando a gente lê um pouquinho, a gente vai descer aqui e a gente vai descobrir que a aplicação da regra da instrução 476 da CVM surpreendeu os investidores nesta quinta-feira. A regra permite a negociação exclusivamente a investidores profissionais no momento da oferta de ações, tá bom? E impede a investidores não qualificados que têm certificação ou 1 milhão investidos, tá bom? Nos 18 meses seguintes ao IPO. Ou seja, faltou ali se interar sobre os detalhes do IPO. Por isso que eu falo mais um motivo pra sempre tomar cuidado com o IPO. Às vezes você entra no IPO ali porque você ouviu de orelhada ali, pulando ou ciclando, falando bem, etc. E você... Bom, cuidado com o IPO. Sempre leia os mínimos detalhes ali quando você for entrar em alguma coisa e colocar o seu dinheiro, né? Querendo ou não, você tá comprando ali sociedade numa empresa de certa forma. Então assim, leia, tá? Mas aí eles travaram, claro, também é culpa aí da B13 e da CVM causando aí pela falta de coerência, né? Já deveria ter sido travado isso desde o começo, tá bom? Mas enfim, fica aí essa notícia e aí, ó, quem participa dessas ações travadas foram Aura Minerals, Alphaville, Alphaville, né? Alphaville, a dureza, né? Enfim. HBR Health, vamos, Allied, olha lá, Allied, InfraCommerce, DOTS, BR Advisory Partners, 300, Live Tech, AgroGalax e Viveu, que é a CM Hospitalar. Tá bom? Viveu 3 no caso, tá bom? Então, travadinhos aí a galera reclamando, mais um BO, né? Acho que o último BO desse foi o da Modal Mais ali um tempo atrás, que travaram as negociações ali da Modal Mais, da 3 e da 4, depois voltou, acho que esse aqui não volta, tá? Vale comentar também que a Ryzen fará pagamento de 168 milhões em JCP, tá bom? E aí você pensa, nossa, bastante dinheiro, né? Não, né? Olha lá, 0,01 centavo e ainda vai rolar tributação do JCP, tá bom? Então, baixíssimo valor aí de dividendo, não vale a pena. Na minha opinião, apenas pelo dividendo, é claro que não. Você quer receber 0,01 centavo por ação? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai, né? E aí os investidores que receberam esse JCP da Ryzen são aqueles que tiveram ações da companhia ao final do pregão de 5 de outubro, ou seja, o quê? Terça-feira que vem? É, né? Terça-feira que vem, já sei, já pode vender. E a data do pagamento ainda não foi definida, hein? Ou seja, além de um pagamento pífio, não foi definida, mas deve acontecer até 31 de março do ano que vem. Grande data aí, 31 de março, pra quem acompanha os vídeos de hoje, sabe muito bem, tá bom? E aí nós temos ali Taísa, né? Vai continuar pagando grandes dividendos? Veja os desafios, tá, galera? E aí, cuidado, né? Eles falam que sim, os payouts são bons aqui, a expectativa é essa, mas cuidado, tem a reforma do IR aí, de repente uma fuga por causa de um certo desânimo de dividendos, uma fuga de capital e pode trazer uma possível realização ali para Taísa. Mas eu não acho, talvez eu faça um vídeo sobre Taísa específico pra dar uma detalhada aqui nesse vídeo, tá? Mas já adianto, pra quem é membro do canal, a gente vai dar uma olhada em Taísa agora no Bom Dia de Membros também, mas pra quem não é membro, é óbvio, o Bizu vai ser diferente, né? O Bizu pra membros é sempre melhor, né? Menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, botão seja membro aqui abaixo. Talvez eu faça um vídeo dando uma destrinchada nessa matéria aí, focada em Taísa depois. Mas venha ser membro, venha prestigiar o canal, venha aí participar do Bom Dia de Membros e de todos os outros conteúdos que rolam lá na área de membros, tá bom? E aí, preste atenção, o Banco Central informa que houve vazamento de dados do PIX no Banese, BGIP 13. Até ia trazer esse ativo aqui lá no Bom Dia de Membros também pra uma análise, mas é ativo bombíssimo esse aqui, não tem volume nenhum, melhor nem falar sobre ele, tá bom? Mas rolou aí, por causa de falhas pontuais em sistemas, vazamento ali de chaves PIX, essas coisas, tá bom? E aí, eles já estão correndo atrás, é claro, mas rolou. Então, paciência, por isso que eu falo, cuidado com essas novas tecnologias, cuidado com as suas instituições financeiras, mas isso aqui é mais uma curiosidade. E cuidado com esse ativo também. Quem achar que BGIP 13 é um bom investimento, tomar cuidado que é um ativo sem volume, sem liquidez, ou seja, sucinta explosões aí pra lá e pra cá. Não é um ativo interessante, fique longe, não é recomendação, faça o que quiser, é claro, mas quem avisa, amigo, é. Aqui o conteúdo é pra te ajudar, tá bom? Açaí pagará 63,33 milhões em JCP. E aí, adivinha? Vai ser na mesma data ali, a data com, dia 5, terça-feira que vem, dia 6, na quarta-feira, já pode vender. E o pagamento, esse aqui tem data, né? 14 de outubro e é bem fraquinho também, 0,04 centavos por ação e ainda sujeito à retenção de imposto. Será que vale a pena? Você que me diz, comenta aqui abaixo. Mas a gente vai dar uma olhada em Açaí, além do Bom Dia de Membros, lembrando, né, que Açaí, o atacadista aí, ficou um pouquinho mais protegido aí do aumento da inflação, tá bom? Mas, enfim, eles até falam aqui sobre dividendos mínimos obrigatórios, também falaram sobre isso lá na notícia da Raizen, sei lá como é que fala esse nome, nunca vou adivinhar, tá bom? Investidor está saindo do Ibovespa e alocando na renda fixa no exterior. Investidor mostra a pesquisa da XP, tá bom? Olha, esse é o tipo de matéria que me entristece um pouco. Por quê? Né? E aqui a matéria vai destrinchando ali, todo o comportamento da euforia do começo do ano e é justamente isso que eu queria pontuar, né? O investidor entra na bolsa aí com uma certa euforia, até pega aqui boas altas, fica segurando, 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 aí depois de toda a queda, depois de toda a queda, aí ele quer sair e quer ir pra uma renda fixa, quer ir pra outros tipos de investimentos mais conservadores. Olha, tiro no pé, né? Tiro no pé, tá vendendo fundo. Por isso que a galera não lucra com renda variável, que não sabe entender ciclos de mercado ali, e aí num bear market, que nem o que a gente tá tendo, a gente vê uma certa migração. E aí, quem que é esperto? Você pode até ler essa matéria toda aqui, você vai ver que tem um baixo percentual da galera querendo focar em ações, olha lá, no caso, investidores que querem aumentar a exposição à renda variável, especialmente em ações, é de apenas 10%, tá bom? Menos 6 pontos percentuais comparando com agosto, ou seja, uma diminuição considerável, tá? E aí, o cara vende fundo enquanto a galera tá comprando fundo, depois o cara vai te vender topo enquanto você tá comprando topo. Você, no geral, é claro, não tô apontando o dedo pra ninguém, tá bom? Mas, é o tipo de matéria que me deixa chateado, e eu vejo que não muda, né? Não muda, a gente faz vídeo, a gente explica, né? A galera não dá ouvidos, prefere ficar ouvindo a galerinha que faz merchanzinho ali, faz conteúdo mais agressivo. Acontece isso, né? O investidor sai da Ibovespa na hora errada, aí depois que subir, depois que subir tudo, aí o cara volta a comprar topo. Fazer o quê? Paciência, tá bom? E aí, Cielo já foi muito penalizado e queda abre espaço para alta de 53%. Fica ligado, a gente vai falar de Cielo agora lá no Bom Dia de Membros, faz isso porque a gente não fala da tadinha da Cielo aí, hein? Fica ligado. Aí, o preço-alvo que eles colocaram aqui era 3,5, se eu não me engano. Claro que essa matéria aqui dá pra destrinchar, talvez também faça um vídeo sobre ela hoje, tá bom? Então, nós temos aí já dois vídeos engatilhados, Taês e Cielo, né? Mas o bizu especial, como eu falei, é na área de membros. Vem ser membro do canal, que você já pega agora antes da abertura do mercado, pra saber o que fazer, tá bom? Lógico que não é recomendação. Boa notícia aí para a Nelgrid, também talvez faremos um vídeo sobre isso, porque ela comprou uma empresa especialista em marketing digital por 38 milhões de reais. Eu sei que tem bastante gente presa nesse ativo, a gente acompanha ela no Bom Dia Análise, no Bom Dia Notícias. Bom Dia Notícias não, bom, teoricamente sim, né? Mas no fechamento diário. Tá bom, mas fica de olho em Nelgrid aí, porque ela tá com uma cotação bem barata, e talvez faremos vídeos sobre ela também no dia de hoje. Tá, e aí, recuperação de shoppings após a segunda onda é surpreendente, e vendas retomam níveis de 2019, dizem gestores de fundos imobiliários. Retomada não é homogênea, mas melhor performance de alguns shoppings compensa o desempenho mais fraco de outros. Tá, e aqui eles estão falando, lógico, com foco em fundos imobiliários. Mas, ontem mesmo, eu acabei não trazendo, eu vi uma notícia sobre retomada de shoppings aí, da cotação deles. Então, ó, fica ligado, hein? Multitres, BR Malls, Iguatemi, que acho que é IGPAO3, né? IGTA, não lembro agora. Iguatemi também. Fica ligado aí nas ações de shoppings, porque elas estão bem descontadas. Se você já tinha posição, vê se não vale a pena trabalhar uma posição. E aí, no Bom Dia de Membro, a gente traz ali uma açãozinha de shopping. Tá bom? Então, se você não é membro, venha ser membro do canal, não esqueça de passar lá no outro canal, se inscrever e conferir o vídeo, lembrando que vai estar aqui no primeiro comentário o link desse vídeo. E também, se inscreva lá, né? Claro, se inscreva lá no canal, vou trazer conteúdos mais diferenciados lá. Beleza? Daqui a pouco tem um Bom Dia de Membros, depois um Bom Dia de Analisos. Amo vocês. Bora pra sexta-feira. Hoje tem live. Deixa o like aí. É isso. Amo vocês.